Olá, seja muito bem-vindo ao Insight Régua Alta. Acne é uma doença bacteriana que possui graus evolutivos. Assim, pessoas que têm acne e não tratam o problema podem ter que lidar lá na frente com cicatrizes e manchas que são muito difíceis de serem clareadas. Nos cuidados diários com a pele acneica, o passo da higienização é muito importante. Nesse vídeo, você vai assistir um trecho de uma live que eu fiz no Instagram onde eu falo sobre os benefícios do gel de limpeza facial Acne Control. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e deixa seu like agora, porque eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas com as informações que eu vou passar nesse vídeo. Por que ser um consultor régua alta? Porque em vendas diretas, poucos são os que se especializam em pele e bem-estar. Isso significa que há um oceano azul de oportunidades nessa área onde a concorrência é mínima. Eu sou Glória Toledo, esteticista, cosmetóloga e treinadora e vou guiar você por essa jornada de conhecimento. Seja muito bem-vindo ao Insight Régua Alta. Nesse vídeo, você vai aprender muito sobre as necessidades da pele acneica e sobre os benefícios do gel de limpeza Acne Control da RinoD. Mas sabe o que você precisa mesmo para vender muitos produtos e ganhar novos clientes? Criar conteúdos para o seu Instagram, onde você eduque as pessoas sobre as necessidades que elas têm e sobre as soluções que são entregues pelos seus produtos. Então eu vou te fazer um convite. Se junte às mais de 170 pessoas que já estão estudando comigo no curso Insight Régua Alta para Vendas Diretas e aprenda como usar o seu Instagram da maneira correta no seu negócio. O link com todas as informações sobre o meu curso você encontra na descrição desse vídeo. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar sobre o gel de limpeza Acne Control da RinoD. O gel de limpeza e alguns outros produtos aqui tem o ativo que eu considero como cosmetóloga o mais eficiente no caso das peles acneicas como removedor de célula morta ou no meu linguajar aqui como queratolítico ou como esfoliante químico que é o ácido salicílico. O ácido salicílico ele consegue penetrar dentro do poro, o ósteo ali ele penetra e ele ajuda a diminuir a quantidade de sebo lá dentro. Substitui uma extração de uma esteticista? Não, gente. Seria ótimo se substituísse, mas não substitui. Por isso que eu atendo muita gente aqui com pele acneica. Se não, seria só passar um sabonete com ácido salicílico pra eles. Mas ajuda. Qual que é a necessidade da pele então que o ácido salicílico combate? O acúmulo de células mortas e também o excesso de produção de sebo. Outro ativo que o gel de limpeza tem extrato de melaleuca. A melaleuca, gente, eu comecei a estudar estética há uns 23 anos atrás, mais ou menos. Acho que é isso, uns 23 anos atrás. E eu fiz o meu primeiro curso de estética na Paiô. E eu lembro de um olhinho de melaleuca que a gente pingava, era um óleo essencial, que a gente pingava em cima da acne. Porque lá quando você faz o curso, você tem os modelos, né? E eu lembro que a nossa professora pegava todos os moleques da rua lá e trazia eles pra fazer limpeza de pele com a gente, aquela aquela de choquito, né? E era muito legal, porque eu aprendi mesmo na prática. E depois da extração, a gente pingava o olhinho de melaleuca. Claro, o tempo passou, a gente tá falando de coisa de 20 e poucos anos atrás. Hoje a gente consegue ter a melaleuca dentro de formulações cosméticas. E no caso, o nosso gel de limpeza tem a melaleuca. O que ela faz? Ela é um anti-inflamatório. Então, indiretamente, ela também acalma a pele. Então, lembrando da necessidade, a gente falou que uma das necessidades era combater os processos inflamatórios, não é? Então, aqui a melaleuca faz isso. Ela tem uma ação bactericida, fungicida, anti-inflamatória. E naturalmente, se ela combate e diminui o processo inflamatório, é lógico que ela acalma a pele indiretamente, tá? O nosso gel de limpeza também tem o zinco-PCA. Gente, uma coisa importante. Não importa que a pele acneica é muito oleosa. Essa pele precisa de hidratação também. Pele, óleo é uma coisa. Água é outra. O óleo, basicamente, na pele, ele tem qual função? Ele cria, junto com outras substâncias, o que a gente chama de manto hidrolipídico, e ele impede o quê? A perda de água da pele. Então, quando a gente fala de pele, é mais ou menos assim. O óleo fica na superfície e a água fica dentro. E a água tenta evaporar, e a emulsão em óleo ali, ela vai fazer o quê? Vai segurar. Quando a gente começa a trabalhar com pele acneica, e a gente monta um protocolo que vai controlar a oleosidade, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a produção de óleo e vai remover o excesso. Então, a minha formulação, ela precisa ter hidratante. Porque senão, eu vou fazer o quê com essa pele? Eu vou ressecar ela ao extremo. E numa resposta de defesa, o que vai acontecer? O efeito rebote. As glândulas vão produzir muito mais óleo pra manter a pele hidratada. Ou seja, vai dar tudo errado. O cliente vai ficar muito bravo com você. Porque ele usou o produto por 15 dias, estava maravilhoso, e de repente a pele dele piorou de um dia pro outro. Por quê? Deu efeito rebote. Então, nesse caso aqui, a gente tem dentro do nosso gel de limpeza, o zinco-PCA, que ele é uma substância que o nosso... Claro que esse aqui é sintetizado, né, gente? Feito em laboratório. Mas só pra vocês entenderem. No nosso corpo, a gente produz zinco-PCA. Ele faz parte do NMF, né? Que é o fator... Eu tô com a sigla, peraí. NMF. Natural Moisturizing Factor. É fator natural de hidratação. É que a sigla dele é NMF. A gente produz isso e ele tá dentro do NMF da pele. Ou seja, ele é um baita de um hidratante natural que o nosso corpo fabrica. Quando eu tô trabalhando pra tirar o excesso de óleo que também o corpo fabrica, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho zinco-PCA, eu reponho água. Então, não é que eu boto a água dentro da pele, mas eu fortaleço esse fator natural de hidratação da minha pele. Então, esse ativo zinco-PCA é um dos melhores ativos hidratantes que a gente pode encontrar em formulações. E a gente tem isso em equilíbrio dentro do nosso gel de limpeza. Então, ao mesmo tempo que eu tô combatendo o excesso de oleosidade, eu tô garantindo que essa pele permanece hidratada. Ok? Isso é bem importante. Eu preciso que a pele oleosa seja seborreica, quineica, seja hidratada, pra evitar o efeito rebote. Uma outra necessidade que nós citamos, o equilíbrio do microbioma, não foi? Que eu expliquei a historinha das bactérias que combatem, as bactérias boas que combatem o excesso das bactérias ruins. E que isso é uma coisa relativamente nova dentro da cosmetologia, né? Pois o nosso gel de limpeza, ele tem um pré-biótico. O que é o pré-biótico? É o composto, é a substância que alimenta as bactérias boas, né? É pré-biótico, que é, no nosso caso aqui, o bioecólia. Pra fazer o quê? Esse equilíbrio aí do microbioma, deixando essa flora bacteriana mais saudável. Porque se a gente tem um problema de proliferação bacteriana, eu preciso ter esse equilíbrio dentro da minha pele, tá? Outro ativo que nós temos dentro do gel de limpeza, é o Fucugeo, que é um ativo que tem ação calmante. Então, sabe aquela vermelhidão que fica na pele? Aquela dor intensa? Então, o Fucugeo ajuda a acalmar, deixa a pele mais clarinha e também diminui essa sensação dolorida da pele, tá? E temos um ativo que eu gosto muito também. Esses dias eu fiz um post sobre ele aqui no Instagram, que é a glicerina. E eu falei sobre a glicerina. É um dos melhores hidratantes que a gente tem pra nossa pele. Então, tudo isso a gente tem no sabonete. Gente, ele higieniza, ele acalma, ele vai deixar a pele mais fininha, porque ele tem o ácido salicílico, então ele vai ter essa função de remover a célula morta. Vai equilibrar essa flora bacteriana também. Tudo isso na higienização. E, gente, isso é muito importante. Um dos grandes problemas de quem tem pele acneica, principalmente os adolescentes, principalmente os meninos, é que eles têm preguiça de fazer uma rotina de higienização com a pele. Então, ele só esfia a cara lá embaixo do chuveiro e tá bom pra ele. A água limpou. Quando você pega um caso assim, e o menino, a menina, começam a fazer bonitinho a higienização duas vezes por dia, de manhã e à noite, rapidamente tem uma resposta. Por quê? Porque você já tá combatendo as causas da acne. E só de higienizar direitinho, você já começa a dar uma solução pra essa pele, tá? Eu sugiro que esse sabonete seja usado no máximo duas vezes por dia, tá, gente? Por causa dessa composição dele. Lembra do que eu falei? Se a gente resseca demais uma pele acneica, a gente pode lidar daqui a pouco com o efeito rebote, que é o excesso de oleosidade. Então, a gente tem que ser sábio. Lava bonitinho com o gel de manhã e à noite. Durante o dia, eu quero passar alguma coisa, passa só a água, tá? E higieniza, seca a pele, mas não vai usar o sabonete três, quatro vezes, porque vai por mim. Eu tô te garantindo isso. Em 15, 20 dias, no máximo, a situação vai piorar. Porque a pele vai ficar extremamente seca e vai depois revidar, produzindo muito mais óleo, tá? Higienizar o rosto com o gel de limpeza Acne Control é o primeiro passo dos cuidados diários com a pele acneica. Mas existem outros dois passos que também precisam ser seguidos. Tonificação e hidratação. E a gente não pode esquecer dos cuidados específicos com as lesões inflamadas, conhecidas como espinhas. No vídeo hashtag 488, eu explico os benefícios de outros produtos da linha Acne Control. Água micelar, hidratante e gel secativo. O link pra ele você encontra na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e compartilhe. Eu convido você a entrar na descrição desse vídeo pra acessar os links pro meu Instagram, pro blog SOS Glorinha Esclarece e também pro meu canal no Telegram. Na descrição desse vídeo, você também encontra formulários que você pode baixar gratuitamente e que vão fortalecer a qualidade da sua consultoria, como e-books e fichas de avaliação facial, corporal e pra emagrecimento. Obrigada por sua audiência e a gente se encontra daqui a pouquinho em outro vídeo aqui do canal. Toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho